What you want, what you want Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um Poké News Galera, com a chegada do Célib muitas coisas mudaram dentro do jogo Então eu tô aqui pra atualizar vocês, beleza? Primeiramente galera, muito importante Ontem a gente postou um vídeo sobre quais são exatamente a lista de quests Pra você conseguir encontrar o Célib Pois é, não estão 100% corretas A gente tava com essas informações que foi retirada do site Pokémon Go Hub Mas o pessoal já está fazendo as quests E existe uma ou outra diferença naquilo que a gente já viu Então é muito importante vocês saberem que não, não vai estar 100% exatamente como tava lá E peço infelizmente desculpas Que realmente como tinha acabado de sair E o site Pokémon Go Hub sempre foi um site muito confiável Parecia estar tudo certo Mas olha só, por exemplo, a página 3 do nosso cérebro Temos uma diferença Não está tudo incorreto Temos que rachar 9 ovos Isso aqui é diferente do que tava no vídeo anterior Continua igual, você tem que ganhar uma pedra de evolução Você tem que fazer uma evolução do Gloom Beleza! Mas agora tem uma diferença que você tem que rachar 9 ovos Já na parte 4, que o pessoal também já chegou Temos uma diferença também, tá? O Eevee também você tem que tranquilamente evoluir ele Andar como o Bunny, como ele estava lá Mas a terceira que era diferente É você tem que enviar 20 presentes para os amigos, tá bom? Então é muito provável que vai ter uma ou outra missão Que vai ser diferente daquilo que a gente viu anteriormente Peço desculpas Infelizmente vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente tinha visto Bom, beleza, chegou o Celebi Agora também temos missões Obviamente nos Pokestops Do Festival de Jotô E já temos uma lista aqui confirmada, tá? Olha só, por exemplo Se você capturar aqui 3 Sunker Você ganha o que? Itens de evolução Legal, né? Pra quem ainda não tem itens de evolução Show de bola Agora, se você evoluir ele ou o Natu Você ganha um Pineco Que pode ser sem Shine Pois é, já temos novos Shines Eu já vou falar isso pra vocês Agora, se você fizer 3 Excelentes Você pode ganhar aí um Scyther Ou um Onix Show, né? Na continuação Temos pra você capturar 5 Pokémon do tipo Água Você vai encontrar aí Duas evoluções maravilhosas Então, tá legal também Mas fica melhor ainda Olha só Se você ganhar uma Raid Você ganha um Porygon Show Aí chegou Aí por último Também tem muita gente que não tem esse Pokémon Mas temos aqui também 4 bolas curvas Dando Great Seguidas Aí você ganha aí um Milk Tank Muito legal, né? Muito show Essas são aí As missões atuais Do Festival de Jotô E falando em Shines Sim, temos 3 novos Shines, galera São eles Natu Sunker E Pineco São esses 3 maravilhosos Pokémon Que você pode encontrar Shine No seu formato selvagem Claro, se você tiver sorte Também dá pra pegar na Quest, né? Que Quest é bem mais fácil E para completar aí a festança Dos Pokémon de Jotô Temos novas roupas Pra você poder Comprar dentro do jogo São 2 avatares completos Tanto feminino Como masculino E para você conseguir ele completo Você tem que ter a medalha De ouro de Jotô Esse é o requerimento Pra você ter esse completo Beleza? Basicamente É isso Legal Mas infelizmente Custa bastante Pokécoins Bom, galera Basicamente são essas As novidades do vídeo de hoje Muito obrigado a você que assistiu Deixa um gostei pra ajudar Se inscrevam no canal Vem fazer parte do Squad Tamo junto E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço, Tiger E fui!